A candidata à presidência da República pelo MDB, Simone Tebet, cumpriu a agenda hoje em Santa Catarina. Ela passou por Joinville, no Norte, e Itajaí, no Litoral Norte. No início da manhã, Simone Tebet, do MDB, visitou a escola do Teatro Bolchói, em Joinville, no Norte. Conheceu as instalações do espaço e tirou fotos com os apoiadores e partidários. A agenda seguiu para Itajaí, no Litoral Norte. A candidata à presidência se reuniu com representantes locais do partido. Após o almoço, falou da importância do porto de Itajaí para Santa Catarina e destacou as mudanças que, segundo ela, podem garantir uma logística organizada no Litoral Norte e em outros pontos do Estado. O porto já está na mão da iniciativa privada em forma de concessão. Então, ir para uma desestatização, para um leilão, somente se houvesse ou se houver interesse público e vontade do povo municipal e da própria gestão. Então, este é um assunto para o ano que vem que vai ser resolvido no momento oportuno. Mas eu sou daquela tese que em time que está ganhando não se mexe. Tebte também comentou sobre o modelo de trabalho alinhado com a iniciativa privada, uma de suas propostas de governo. Nós temos hoje um modelo importante, pronto, nada impede de ser aperfeiçoado, mas ele já está bom para que a gente possa, a partir daí, fazer os leisões de ferrovias, especialmente de rodovias, além de portos, aeroportos e cabotagem. Depois de conhecer parte do porto do município, se dirigiu à Universidade do Vale do Itajaí. À noite, irá para São Paulo para o lançamento da candidatura a deputado federal de José Serra, do PSDB.